O investimento em fundo é melhor do que o investimento direto em quatro hipóteses. A primeira hipótese, quando o investidor não tem conhecimento. Nesse caso, o investidor se beneficia do conhecimento de um gestor profissional que está tomando conta do fundo. A segunda hipótese, quando o investidor não tem dinheiro. Ele não tem uma quantia de dinheiro grande o suficiente que permita a ele fazer uma boa diversificação, que permita gerenciar bem o risco. Nesse caso, é melhor ir para um fundo de investimento bem diversificado. A terceira hipótese é quando o investidor não tem tempo. Ele não tem tempo para se dedicar, ele não tem tempo para analisar, ele não tem tempo para se informar sobre os seus investimentos. Então, ele se aproveita da comodidade, novamente, de estar num fundo com uma gestão profissional que cuida desses detalhes para ele. E a quarta hipótese é quando o investidor consegue encontrar um fundo de investimento com bons custos, um fundo de investimento barato para as necessidades dele, e que tem uma política de investimento compatível com o perfil de investidor e com as expectativas dele. E aí E aí Obrigado.